Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para jogar ranqueada. E seguinte, cara, estamos assistindo a live do Capelete. Enquanto a gente brinca aqui, tá? Vou de Alice tentar fazer a boa. Olha aqui, ó. Capelete, ó. Bora, Lefa, bora, Beppler. Ó. Dei um subzinho. Usei meu Prime, né? Vou dar um subzinho para fortalecer. Cara, tá aí, ó. Quem quiser, inclusive. Ah, Lefa, você traz live de Smash Legends? Cara, eu não trago live de Smash Legends, normalmente, né? A que eu não trago é aqui no canal. Mas o Capelas tá sempre jogando, mano. Tá sempre jogando em live. Se inscrevam lá. Coloca lá, ó. Capelete, ó. C-A-P-E-L-E-T-T-I. Tá? Ou vai lá em lives de Smash Legends no horário de ranking de 7 da noite que o cara vai estar jogando, mano. Inclusive, agora são 7 em ponto. Deixa eu mutar ele aqui. Senão eu vou ficar maluco, né? Ouvindo duas vezes o som do Smash. Vambora. O time de lá é um god time, tá? Eu joguei mal ali. Tirei a... A bomba magnética. Cara, eu odeio o Pinóquio, mano. Temos um Robin, né? Caraca, os caras tão me lutando. O que é isso, mano? Meu Deus. Toma 4x0, velho. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso? Até a próxima! É, não é! É, não é! É, não é. É, não é. O Capelete é muito god, galera. Olha lá. O Capelete tá plat... Nossa, 25. Mano, eu e o Platete perdemos o mesmo ponto. Temos mesmo platina. Triste, mano. Falar nesse rabio dando os trem fora do ponto aí, né? Rapaz. Eu tava ali numa situação precária. Você é louco, galera. E aí, antigamente, eu ficava assim, mano. Era assistindo a live do Capelas e o dia inteiro na fila, né? Vamos ver aqui. Foi pegado isso aí, porque o Capelete tava com um boneco que não tem muita vida. Eu tava de cura e o outro tava de girador. Não tinha um Vanguard, um Kaiser, pra eu ficar curando. Não tinha... Isso aqui é um assassino, né? E nós três, tanto eu quanto o Capelete, quanto outro cara. Nós três somos personagens ranged, né? Ranged entre aspas. A dele não é tanto ranged, mas enfim. Ó, o Robin tá lá agora. Vou de Peter, hein, galera? Pegaram meu Peter. Vou de ali. Nossa, o cara vai de bode, velho. Aí é tristeza, hein, rapaziada. Vambora, né, mano? Pelo menos tá full run, né, mano? E tá nível 5. Pelo menos isso. Aí, beleza. Né? Perder já era. Não tem muito o que fazer, mas... Vambora. Roads. Ok. Um da best, um da hype. Não. Um da best e dois da hype. Poxa! Ah, ninguém entrou no ponto? Que tristeza, mano. Ai, não, pô. É porque ninguém entrou no ponto, né? É porque é um bode no nosso time. Normalmente eu sempre tô dentro do ponto, mas... Mentira, velho. Mentira, velho. Não tem nem o que fazer, mano. Vamos lá, velho. Uma espinzada. De novo? Safe, safe. Hum, a palestra desceu. Peguei uma vidinha ali que salvou muito. Tirou o Roads. Beleza. Matei outro. Hum, a palestra não conseguiu chegar. A cara também não faz milagre, né, mano? Quer dizer, até faz milagre, mas... livinам, aham. Uau! Não, aham. Nimei outro. RapASH. o bode deu 14 mil de dano galera eu dei 18 capelete 24 é o bode era ouro né também que situação em fala aqui para o meu vídeo o meu vídeo capelete como você consegue permanecer tão calmo você é minha inspiração gente que dá para você fazer melhor e tentar mudar da próxima aula pessoas estão falando que o melhor o que eu posso fazer é trocar de boneco. Se for, não acho que é nesse nível, não. Não sei se estão conseguindo ouvir ele, galera. Cara, o Capelete, rapaziada. Ele é muito fera, velho. Capelas. Que cara bom, mano. Que homem, rapaziada. Bom, vambora, né? Vamos seguir aqui, mano, pra nossa realidade triste. Tá? Não é o Capelete lá. Então, ó, o Capelete já tá em game. Tá com o Rhodes de novo no time dele. Já tá voando ali, ó. É, o boneco, cara, o boneco dele não é ruim, não, mano. Vocês acham o boneco dele ruim? Não acho, não. É porque, assim, não é um boneco, talvez, que consiga carregar todos os games, mas, cara, faz muita diferença ele ficar voando ali. Né? E é um boneco muito diferenciado. Bom, tamo contra o Alf, então, assim, Alf e o Victor lá. É, dois da X1, né, mano? Hoje o dia, realmente, rapaziada. A minha alegria aqui é a Capelete tá em live, cara, porque mesmo perdendo eu não fico tão triste, né? Capelas é... É muito gode, porque, cara, no geral, não dá, mano. Como que você não fica... Não dá, velho. O cara pulou minha cura. Trish, rapaziada. Tô tentando, velho. Nossa, vou cair na ult ali do maluco. Calma aí. O que eu posso fazer é tentar ultar aqui. Nossa, mano. Tá tudo errado. Cês viram, não? Que velho saiu o terrestre, saiu aérea. É, mano. Tá 3x3, pelo menos, né, velho? Não foi... Perder uma partida dessa, assim, 3x3 é suave, mano. O problema é quando a gente perde de outro jeito, né? O que é isso? Que tristeza, mano. Que tristeza. Vamos voltar, galera, pra live do Capelete. É, galera Vou falar pra vocês De ser bem sincero O Capelete Ele tem umas 20 vezes Mais gameplays que eu Se ele tem umas 20 vezes Mais gameplays que eu E ele não tá conseguindo Subir do Platina 2 Cara Eu nem deveria Tá Platina 1 Barra Diamante Que eu tava pegando O Capelas, rapaziada Rapaziada Tem como, velho Não tem como, tá? Deixa eu aumentar A qualidade do Capelas aqui, ó Ih Posso ter caído Na minha partida aqui Ele não deu gosto, tá, galera? Não deu gosto Não acho legal Acho que cai na mesma partida Que ele, só que ele tá No time de lá Então, né Vamos manter aqui A privacidade Dos piques deles Vamos embora Vai aparecer logo A bichinha voadora ali Quer ver? Olha lá Olha lá O cara tá usando o talento Que um countera o outro Ai, mano Quando você acerta O ataque básico Reduz o tempo de recarga A habilidade Se a habilidade não tiver disponível Aumenta o dano do básico Ai Cara, não dá, velho Não dá, rapaziada Tiltado Mano, leva Você tá tiltado? Tô, mano E eu tô tiltado Cara, tô Tiltado Ó Uma hora dessa Quando você tiver tipo eu Ou até pior Sabe o melhor que você pode fazer? É quitar do game, mano Leve porque você não quita Porque eu tenho que gravar vídeo Tá? Tenho que gravar vídeo pra vocês E como eu vou viajar Eu tenho que deixar os vídeos prontos Por isso Que eu não quito Tá? Mas se fosse em qualquer outra circunstância Eu não ia, mano Pra que ficar sofrendo assim, rapaziada? Não compensa, mano Eu já tô tiltado aqui, mano Essa gancho aí, mano Só do cara tá, mano Com esses talentos aí Já me tilta instantaneamente, velho Não tem como Infelizmente, rapaziada Eu não deveria ser assim, tá, rapaziada? Tem que ser tipo capelas Mas eu não consigo, cara Com os cara desse, mano Com os talentos Pô, tipo assim Ranqueada, mano Deveria ser, mano Deveria ter um mínimo Assim pra ranqueada, sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara Se ele com os cara desse Tropa caraca, mano Pô, me ajuda, irmão Sabe? Me ajuda, velho Pô, Ale O cara não é Trocar iniciante Pô, mano Então, ranqueada Dá só nível 100 Tem que botar nível 100 Pra jogar ranqueada Tá ligado? Porque o cara O cara chegar nível 100 O cara tem que ter Olha lá, mano Olha lá o cara, mano Ó, velho Dá vontade de largar o controle, mano Uma hora dessa, velho É chutante demais, rapaziada É chutante demais, mano Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Felizmente É só você ficar triste mesmo, mano É só ficar triste Cara, Aleph Se você ganhar, não importa Não vai mudar O cara tá com aquele talento ali, mano Eu e o Green Joe aqui, cara Eu e o Green Joe Toma um Já era Olha lá O cara, eu tô na base, mano Rapaz, alguém, por favor Alguém me... Mano Ai, cara Alguém me dá um soco Pra eu desmaiar, cara Mano Ah, pelo amor de Deus, irmão Mano Olha o cara Meu ir parceiro Mano, me fala só uma parada Isso não é tiltante, rapaziada Eu tô tiltado? Cara Tô, cara Mano, me fala aí Por favor, cara Senão tá de morrer Cara, na moral, véi Que dor no coração, rapaziada Que dor no coração, cara Mano Essa gancho Jogou E mais Fundei esse game Que dor no coração E mais E mais Pra eu desmaiar Mas eu esqueci Uma idéia Que dor no coração Que dor no coração Algo Não esquece Nossa, você não esquece Não esquece De desmaiar Eu, você, sei Não esquece O Capelas nem falou nada Porque Quer dizer o Ashton Capelas é muito God Vambora galera Ih mano Tá tocando essa música Acho que já tomei strike nesse vídeo Vambora 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 cara eu grande o mano a gente deixou o javi sozinho aí oi 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 será que minha última ajudou ali vamos dois em sapo ajudou mais Rapaz, mano O maluco me bugou Atrás da pilastra ali, véi Nenhum donos do jogo Contemplaram essa play, rapaziada Deixa eu ver o capelete, mano Qual é a reação do capelete, véi Ah, não é o que aconteceu Minha reação do capelete Não é pra você tá feliz que o capelete tá triste não, cara Não é isso, é que eu tô pistola, mano Eu espero que quando eu fique pistola, o mínimo Quando eu chutei nesse vídeo aí que passou Eu espero que o mínimo Seja vocês rirem, mano Porque se vocês não estiverem rindo com eu estressado Então, mano, eu vou parar de gravar vídeo chutado, cara Porque eu espero isso, pelo menos Mano, tristeza, porra Olha o capelas lá, galera Vamos ver a partida do capelas Capelas ali, ó Eu não posso deixar muito tempo o som, mano Aqui talvez cortar algumas partes desse vídeo Pelo menos o som Sem ficar Mas acho que não dá, não Tá bem baixinho Só aumentar também aqui a do meu jogo, né É, rapaziada Pelo menos o capelete não vai estar no nosso team Pra gente afundar ele, né, mano Mais uma vez Mapinha aqui, ó Vou pegar a bruxa de novo, mano Tô nem aí, tá O videozão de hoje é especial capelete Beleza? Até só vou parar de jogar Só vou parar de gravar esse vídeo E de jogar É... Quando der oito horas Então é especial de capelete Olha lá o gameplay dele, ó Ó, rapaziada O cara tá tentando, né, mano O cara tá tentando como mudar, velho Não tem jeito, rapaziada Peguei suporte O lição também foi suporte Tem três suportes nesse jogo Eu não gravei o nome das classes novas ainda Acho que suporte nem tem mais É dano em área, né Hum... Capelas, ó Vambora, galera Vamos pro nosso game aqui Que a gente, né Green Joe lá, mano Cara, eu acho que a bruxa Pode dar uma counteradazinha, não é não? No Green Joe? Acho que pode, mano Poderia ter dado ataque básico nele, velho Ó, o Lee Sin já tá morto, mano O Lee Sin não O... Cara, o Javi já tá morto, irmão Da DBR Rapaz, o cara morreu, mano Em dois segundos, velho De game Ah, mano Já era, velho Aqui é melhor eu me matar, mano Que tristeza, mano Só galera de clã, né, velho? Ai, o Will tá ali, galera Nossa, nossa Mandou bem a Octavia, viu A Octavia deu o clean do clean, rapaziada Toma É, tá pensando que o ataque básico da bruxa Não foi boa, não é? Não foi boa, não é? Boa, boa, Javi Gode Toma Toma minha bolotinha Boa Boa É isso, mano Vambora E o Capelas Terminou? Não terminou ainda, rapaziada Do Capelas Vamos terminar ali Ó Capelas tá fazendo a boa, viu Tá segurando o que dá ali, mano Calma aí Pra gente deixar na fila também, né Ó Ó Capelas fazendo a boa Nossa, entrou, saiu Hum, tomou Ó, mano Tá vendo? Essa, cara Mano, cara Cara, o Capelas Capelas é muito gente boa, mano Mano, que tristeza, mano Mano Que tristeza, véi Ó o Capelas, mano Platina 2, mano Tá, como é que Mano, eu tenho que ir pro bronze, mano Se o Capelete tá Platin, né Ai, ai Não sai daí, mano Tipo, perda Cara, aí é muito triste Ele tá lá Ele tá no outro time? Tá Eu não sei Caraca Vou pegar gancho, mano Tô nem aí, véi Tá nela Ó Agora vai, hein Agora vai Tá na hora de buscar O Capelete aqui Eu não sei O que é isso Eu não acho Ó, o Lee Sun Fez a boa A partir da passada O que teve, hein Rapaziada Caraca, o Capelete tem tudo runa, mano Olha isso O Capelete tem todas as runas do jogo, rapaziada Que isso, irmão Tem runa pra todos os bonecos Vamos embora Rapaz, o que esse Noname tá caindo contra mim É brincadeira, viu, rapaziada É bom ele ficar com isso de vida, tá Ele ficar com esse pouquinho de vida Ele morre fácil Segurei Boa Fiz a boa que deu ainda Fiz a boa que deu, mano Essa boneca é muito bom, véi Ó Rapaz Thiago, vou honrar Não tem mais honra Que isso, time Rapaz Que jogo bom, mano Vamos ver o Capelete aqui, galera Mano, o Capelete tá 2x0 Ó, fui MVP, hein Tô pegando pouco gancho, né, galera Não tô acreditando muito na minha gancho Que isso Que que é isso, hein Eu sou, tipo, mano Me auto-declarei meio em suporte Mas, pô, minha gancho é braba, né Pô, não tem como Tô pegando pouco a gancho Ó, Capelete Ele já sabe o esquema, mano Esse mapa aí é muito bom pra essa lenda dele, tá Porque, ó Ele fica voando muito alto, mano Por causa ali da Que ele pode dar skill lá em cima, lá É bom, véi Que Capelete segurou ali É brincadeira, viu, mano Ó Bom, o Capelete nem falou nada, mano Olha a tristeza do Capelete, rapaziada Ele nem falou Vou pegar minha gancho, cara Se tem um Pinóquio lá, tem gancho aqui, mano Mano, o Capelete vai descer pro Mano Que loucura, pô, isso aí Capelete tem 40 mil ali Negócio Que eu nem vi quanto que eu tenho Oxê 40 mil Será que é o máximo? Porque eu pôo o máximo Não, não existe o máximo, né Tem o extra Capelete comendo seu pãozinho Tá certo, mano Vambora, hein, galera Capelete, mapa da chuva, mano Tem aqui o mapa do espaço Isso, quitaram? Caralho, eu tava mutado Ah, ele tava mutado, né Então não é que ele não falou nada Ele falou alguma coisa, mas não caiu Tipo, é foda É foda não Ele tá mutado É foda o que ele falou Da partida que perdeu De novo o Noname lá, cara Só cai Noname, cara É brincadeira, viu Só cai esse cara aí De... Esse boneco, mano Esse Pinocchiozão Ah, mentira Que eu tomei esse stun, cara Que mentiroso, mano Esse boneco... Então você pode... É foda Que mentira Concele Esse boneco... Como você pode... Já lembrou... galera sem falar maldade mano mas eu acho que encontrei o counter viu eu encontrei o counter para o pinóquio tá encontrei viu eu posso até perder aqui mas mano eu que eu esmirilhei o cara demais pô valeu amigão ó desmerilho demais, pô ó nossa, essa foi ruim o cara ficou com zero de vida eu vou ter uma aí ó 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 deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano o Kurenai tá com muito dano, cara que que é isso, mano tá com muito dano, não? eu tô maluco? ó 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 Olha, olha o cara Nossa, ali se godou agora Rapaz Nossa, os caras seguraram Nossa, mano Um good game Um good game Capelete Nossa, mano, tô com Redflow e com Alf O que vocês acham melhor, galera? É escudo e raio ou escudo e vida, mano? O Alf já vai pegar seu Cara, o Duncas é bom Porque o Duncas ele tanca e ele consegue tirar a galera Né? Com a skill dele E consegue segurar a domínio também Não porque ele é tanque, por isso também Mas pela ult dele, né? Que reflete e tal Vamos ver, cara, vamos ver a boa Vamos ver a boa do Paranauê, né? Pô, não é possível Não tem ninguém dentro Eu peguei os três ali Olha isso, mano Pô, aí não, mano Pô, aí é É realmente pra chorar mesmo, cara Que isso, irmão Olha o que eu fiz, mano Olha o que eu fiz, rapaziada Nossa Eu segurei ali É brincadeira, viu Eu vou chegar assim, ó, mano Eu vou chegar aí mesmo Ah, com a minha bombinha, na cara Não sei que ele tava com a bombinha Ah, com a minha bombinha Sempre tem um, cara Rapaz, essa aqui foi loucura, viu, rapaziada Mas assim Foi relativamente fácil A gente só não tava conseguindo obliterar mesmo os caras Olha o Capelas aí, ó 3x0 E vai, vai vir Vai virar e vai ganhar, mano Ó Patina é 2, mano Que tristeza, hein, galera Temos 20 minutos aí Será que a gente consegue recuperar? Vamos ver Nossa Nossa Vocês viram o sarrajado do Capelete? Vocês viram? Tá gravado, hein, galera Tá eternizado Rapaz, o Capelete foi Ele subiu lá em cima Ele já deu o toque básico pra descer Sensacional, velho Hum, a Maia pegou os 3 Ele usa ulti quando ele tá, né, até caindo pra não Pra ficar mais um tempinho no ar Pra segurar Sensacional, mano, Capelete Pô, é muito bom essa rajada dela, né Ela já volta full, velho Mas a Maia também tá fortinha, viu, galera E eu até pegava ela Antigamente parei, né Sei lá por quê, cara Pinóquio, ó Deu uma cacetada Capelete já vai voando Já vai descendo a rajada Nossa, essa rajada é boa, viu Chega bem Segura demais, pô Não tem como, rapaziada Ó Hum 15 Hum Ganharam Ó, ganharam Onde que deu pra... Onde que deu pra... vambora rapaziada Green Joe Mr. B e no name no name dessa vez não pelo Pinocchi porque pegaram né só por isso senão o cara mano sempre tem um que fica grudado comigo cara aí eu tomo e o cara toma também é dois em um né o pacote nossa deu ataque básico nos três vocês viram oi 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 acho que o tem pegou a pata só para ficar os dois transformando mas não mano mas não galera pega a a pata não mano mas o boneco certo velho e são poucos que não podem pegar tá ligado só flé cabrito e pata mano três bonecos boa tem um excelente jogador cara das antigas aí mas oi 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 e oi 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 Vou pegar o Peter aqui Será que eu pego o Donkass, hein? Vou pegar o Donkass Com certeza vou pegar o Donkass Um bom pique esse de Mike Vamos ver Capelas foi lá batendo na galera É porque é a bruxa, né? A bruxa nesse mapa, nossa, meu Deus Olha o que a Capelete tá fazendo, rapaziada Hum, você acerta ali o segundo Tirando a bruxa, a bruxa não joga, tá vendo? Só que aí o time de lá pegou, né? Não é? Se fosse outro mapa bruxo, talvez eu até conseguisse brincar, né? Nesse daqui não vai, mano Agora No meu time, a pata No meu time de lá, Maia Incrível, mano Essa rapaziada No meu time de lá, a pata A próxima Eu vou pegar Você não joga Você não joga Não joga Eu não joga Você não joga Você pode quebrar Tchau, tchau. 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 errado também. Já tô chutado, né? Aqui agora, mais nada que eu falo pode ser levado a sério, mano. Porque eu já tô chutado aqui. O que fazer não, irmão? Aqui é a vitória dos caras meus. Os caras merecem muito, né? Um, pega o bode. Cara, quem pegar, mano, o bode, pata, merece perder mesmo, irmão. Merece perder tudo, mano. Perder até cair pro rank de tanto que vai perder, mano. Não tem como, velho. Não tem como. É isso, mano. É isso aí mesmo. Isso, Peter. Dá ataque básico mesmo, mano. Dá ataque básico aí na loucura mesmo. Ataque básico no vento. É isso mesmo, irmão. Pra quê, né, velho? Pra quê, mano? Fazer gameplay certa, mano. Não precisa, pô. É isso aí. E aí E é isso, rapaziada. Infelizmente, cara, merece perder muito, mano, merece perder tudo, irmão. Não merece perder, mano, merece perder, mano, não tem o que fazer não, velho, merece, mano. Mano, os caras tinham que escolher o bode do jogo, irmão, por favor, velho. O que dá vontade de fazer é de quitar, galera, só mais uma a partir do 2, tá, para o vídeo acabar. O que dá vontade de fazer, mano, é quitar toda vez que alguém pegar o bode, cara. Caraca, mano, o bode me deixa triste, mano, é uma das coisas que mais me desanima, velho, é ver o bode flare sendo picado, mano. É muito triste, aí você vai ver o cara ficou 2 segundos dentro do domínio, pô. Pô, velho, tô frustrado nesse vídeo. Achei que o vídeo ia dar bom, falei, pô, vou fazer um especial uma hora assistindo o capelete jogar, né, vai ser um vídeo legal. Tô triste, hein, rapaziada. Espero que pelo menos aí vocês deem risada quando eu fico chutado, né. Pelo menos isso, cara, é o mínimo que eu espero. Eu vou pegar essa lenda aqui, rapaziada. Tô nem aí, tô doidão mesmo. Vou pegar essa lenda aqui, mano. contato. Ah? e aí, baby. Se inscreva no canal! É que o bode seja pelo menos um time de lá, pô. Um time de lá é, pô, é isso. Nossa, ele, ele, o Pinocchio é bom, viu, mano? Ele consegue interromper, velho, o meu, não importa se eu der minha ult, né? Ele tá mudando, mas ele não toma mais nada. Ele tá mudando, né? Ele tá mudando, né? Ele tá mudando, né? Messi, um, dois, três. Mano, não tem o que fazer não, pô. Eu queria ver a reação do Capelete, velho. Provavelmente ele só falou foda. Cara, é isso aqui, mano. O cara tá até furruna, não dá nem pra falar. Vamos pra última, rapaziada, do dia. 7h57, né? Saideira. É, rapaz, vamos ver se nesses vídeos aí dos próximos dias se dá pra gente voltar, mano. Ou não também, né, cara? Eu já perdi muito tempo a motivação pra jogar ranqueada, galera. Motivação pra jogar ranqueada é pra gravar os vídeos, cara, né? Pra não ficar jogando contra bots no normal game, mas... É ruim demais, mano. Ruim demais, velho. Não tem nenhuma recompensa. Né? Pô, você só se estressa. Sabe? O cara é melhor ficar tranquilo, mano. Não vale a pena, cara, jogar ranqueada. Essa é a verdade. Quem joga ranqueada é porque, tipo, quer melhorar a gameplay, etc. Porque de jogar por jogar, não... Pega aí, Rexo Action. Pega o bode aí pra você ver quem eu vou pegar. Pega o bode aí. Pega aí o bode. Pega aí o bode. Pega aí o bode. Ia pegar logo uma pata, uma flare. É logo isso. A última do dia contra o Capelas, rapaziada. Última do dia, hein, Capelas. Última do dia. Última do dia. Pega aí o bode. Pega aí o bode. Pega aí o bode. Vambora, Capelas. Do nick do cara, mano. Deixa eu rir o pulco, rapaziada. O capelas tentou uma gameplay nova ali. Cê se vê. Ficou ali? Vem arrasando o Capelete Vai dar tempo de até mais uma, será? Não dá não Não dá não que já deu oito Vai nada Olha o caramba que vai É isso, galera Obrigado a quem assistiu, mano Vou pedir pro Capelete dar um tchau Capelas, dá um tchau Pro meu vídeo Aquela normalzinha Vai partir Dá um tchau pro meu vídeo, porra Valeu aí, ó Galera aí do Lepa Não sei o que que tá rolando aí no vídeo Capelas é muito gente boa, galera Galera, valeu Até a próxima, viu?